75% dos leitos de UTI de Aparecida de Goiânia destinados a pacientes com Covid-19 estão ocupados. O número deixou o prefeito Gustavo Mendanha em alerta. Confesso que eu não me recordo, em outro momento nós temos chegado nesse nível. Preocupação óbvia com essa segunda onda e principalmente com essa nova cepa é que o contágio ocorre com muito mais velocidade. O prefeito disse que entrou em contato com o embaixador de Israel para solicitar que Aparecida entre no circuito de cidades brasileiras que vão receber um spray anti-Covid que está sendo testado por lá. Vendo esse aceno do governo federal em colocar o Brasil à disposição, eu liguei para o embaixador e coloquei o Agamap à disposição também para nós possamos fazer esse momento aqui na cidade para as pessoas que estão contaminadas e quiserem, claro, poder utilizar essa medicação. A prefeitura de Aparecida já tomou algumas medidas para evitar aglomerações e, consequentemente, as contaminações. Reduziu o horário de funcionamento de bares, restaurantes e distribuidoras de bebidas. Além disso, os shows estão proibidos desde o início da pandemia, mas este é o momento da população redobrar os cuidados. Eu acho que é importante todos realmente tomar todos os cuidados, saber que as pessoas têm que trabalhar, assim como nós estamos trabalhando agora. Mas é importante tomar os cuidados e, principalmente, finais de semana, momentos festivos, evitar estar aglomerado para não estar sendo contaminado e, principalmente, contaminando as pessoas que são do grupo de risco.